Eu já agora aproveito também este momento para vos falar sobre o assunto do nosso pontapé de saída. Porque pontapé do guarda-redes, não é de saída, pontapé do guarda-redes. Foi apenas uma ideia que me surgiu, lá está, em função daquilo que foi a nossa análise do Milan, como joga em Lozão e com muita gente no espaço interior, com dois avançados e um médio ofensivo. E quando nós estamos a sair por trás, para o nosso guarda-redes, eles colocam logo esses três jogadores. E hoje em dia qualquer equipa que queira pressionar a sério, no mínimo, mete três jogadores à entrada da área. E hoje a nova regra, como vocês sabem, permite ter os dois centrais dentro da área. Isso obriga que o adversário, se quiser pressionar, ainda que tem que estar mais dentro. Assim, o meio-campo e a distância, e que é a largura do campo, aproximadamente 60 metros, tem que ter uma cobertura de três médios. E três médios a correr 70 metros, e está aí o Rui Costa atrás, que foi médio, é muito para correr. O que é que, por vezes, equipas fazem? Correm esse risco, correm com três, ou sobem um dos laterais para correr com mais um homem, ou seja, quatro. Essa largura do campo. E nós a tentar fazer isso de uma forma para atrair o Milan a pressionar e a vir mais ao nosso encontro, tentar sair por cima para jogar. Nós fizemos, tivemos duas ou três funções e quando estamos a treinar estamos a experimentar também isso. Algumas coisas experimentamos no treino e tecnológica e colocamos depois em prática. E quando estamos a treinar surgiu-nos realmente essa ideia. Porque a regra permite fazer um passe e a bola ser jogada pelo guarda-redes, pelo pé, e se for pela cabeça não há nada a encontrar que diga que o guarda-redes não pode agarrar a bola. E sendo assim, e por aquilo que é o jogo de mãos do Odi, ele com a mão mete a bola onde quer. Eventualmente, se vocês forem ver a imagem, ele, em dois segundos e meio, qualquer coisa, dá um espaço em frente, chega ao limite da área e coloca a mão, de uma forma magnífica, no pezinho do Grimaldo. Por isso, a nossa intenção foi essa, é sempre olhar, e esse faz parte do nosso trabalho, e nós, andando nisto, é sempre uma vontade enorme de trabalhar, olhar isto mais para um lado estratégico. E nunca foi a nossa intenção dar, primeiro, nunca foi a nossa intenção ir contra aquilo que é a natureza do jogo, ou alguma questão do fair play, até porque o Odi tem a bola acessivamente na mão com cerca de dois segundos e meio, três segundos, vai correr e faz um lançamento, é tirar partido de uma questão estratégica, e não com essa visão de ir contra as leis ou tentativa de não ver fair play. Aproveitar só apenas este esclarecimento, porque realmente tem-se falado muito sobre o assunto. Por um lado, ficamos satisfeitos, porque fruto do nosso trabalho conseguimos idealizar de uma forma estratégica uma solução para o problema, mas depois, quando a questão foi colocada noutro sentido, acho que seria importante nós conhecermos isso. Então, muito obrigado e até amanhã.